Vamos observar aqui os resultados da RecruSul referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, diretamente aqui pela TRE resumida do 2T23 para o 2T24 na base anual. A receita recuou 66,8% de 15.530 para 5.156. Os custos reduziram 64,3%, com isso o lucro bruto passou de 2.171 para 390 mil. As despesas receitas operacionais reduziram 14,4% e o resultado operacional saiu de 130 mil aqui no 2T23 para menos 1.357, 2T24, prejuízo operacional. Resultado financeiro líquido e despesas financeiras de menos 875 mil para menos 950 mil, um aumento de 8,6%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos 745 mil para menos 2.307, bem como aqui o lucro prejuízo do período, no caso, prejuízo. Um aumento de 209,7%. Vamos ver aqui mais algumas informações, prejuízo acumulado, menos 280.208 e possui aqui uma posição de caixa positiva aqui, dívida líquida negativa, caixa positiva, menos 37 mil, porém o patrimônio líquido aqui está negativo, hein? Menos 2.377, apesar do resultado positivo aqui, 1,6%, estamos com o patrimônio líquido negativo, hein? Então, fórmula matemática aí, apenas interpretar, hein? Patrimônio líquido negativo, prejuízo aqui acumulado e o resultado aqui que está um pouco complicado, né? Estamos aqui com uma receita bem pequenininha e ainda em queda, hein? E prejuízo aqui. Você pode observar aí no final deste vídeo o link para o vídeo anterior, que eu havia feito, ok? Com o resultado anterior, tanto aqui no final deste vídeo, quanto na descrição aqui embaixo, caso você não tenha visto o vídeo anterior, porque a empresa vem aí já há um bom tempo com muitos desafios, hein? Então é muito importante entender os números. Vamos ver o gráfico aqui, bem brevemente, aqui no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro aqui, fechou lá nos R$9,92 e ela vem aí deslizando, né? Teve uma alta aqui no começo do ano, porém vem deslizando desde então. Aqui teve um grupamento de ações também e as ações saltando aqui agora, né? Então é importante aí tentar entender, independente de especulações do mercado, né? Ou de movimentos do mercado, é importante procurar entender, né? Porque aqui na Ações Marta está bastante expressiva e depois vem aí a estabilização de novo para os valores anteriores e aqui a correção, né? Observando um pouco mais além aí, já tem estes saltos aí de vez em quando, porém é importante ver o histórico aí também da ação e sempre observar os números, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.